O Brasil está entre os 15 países que mais reduziram a desigualdade social nos últimos anos. É o que aponta um estudo divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que avalia questões como renda, educação e saúde. A pesquisa mostra um crescimento de 24% no índice de desenvolvimento humano, o que coloca o Brasil no grupo de países com desenvolvimento elevado. Diego mora com a mãe, que é cabeleireira e diarista. Eles dividem a casa com a avó. Com muita dificuldade, Diego conseguiu concluir o curso superior de analista de sistemas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. A educação abriu muitas portas na vida de Diego, Conforme mostram os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano, ele é um dos milhares de brasileiros que melhorou a escolaridade e a renda graças a políticas públicas inovadoras e agora pode fazer muitos planos para o futuro. Depois que eu terminei a faculdade, nossa, abriu o meu horizonte. Não é pensando só em trabalhar ou estudar aqui no Brasil, mas também pensando em estudar fora, trabalhar fora talvez. Os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano 2013, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, revelam que o Brasil está entre os 15 países que mais reduziram a desigualdade social entre as 187 nações avaliadas. Entre 1990 e 2012, como aponta o estudo, o Brasil é um dos 40 países do Hemisfério Sul que melhoraram o índice de desenvolvimento humano. A taxa deu um salto de 24%. Com esse valor, o Brasil está no grupo de alto desenvolvimento humano. Quando a gente olha o relatório do ponto de vista qualitativo, o relatório não só é muito elogioso ao Brasil, como destaca o Brasil em todas as frentes importantes no que se refere ao desenvolvimento humano, à redução de desigualdades, ao crescimento inclusivo e ao novo paradigma que deve ser olhado pelos vários países no mundo. Também continuamos muito frustrados com a parte dos indicadores e com esse ranqueamento. Então, nós recebemos esse relatório com esse sentimento dividido. De um lado, o relatório qualitativo é um relatório bastante justo com o esforço que o Brasil vem fazendo. E, por outro lado, os indicadores continuam parados no mesmo lugar. Nas estatísticas que eles apresentam, o Brasil não tem oito anos de jornada escolar no ensino base, são nove anos. E nós temos 4 milhões e 600 mil crianças que não entraram no cálculo do relatório. De quem é a responsabilidade por essa omissão, que eu acho grave, não vamos apurar. Nós estamos entrando em contato com o escritório que faz esse cálculo e vamos mandar uma equipe técnica do governo, inclusive do INEP, que tem todos esses dados, para fazer uma discussão com eles e buscar atualização e impedir que isso continue acontecendo. O estudo do PNUD também faz uma avaliação positiva sobre o crescimento do Brasil em áreas como emprego e combate à pobreza. Em 1990, por exemplo, os pobres representavam 17,2% da população do país. Agora, esse número caiu para 6,1%, uma queda de quase 60%. Nós temos muita certeza dos avanços que o Brasil tem com relação à redução da extrema pobreza. E se a gente for considerar nesses dados os movimentos que já fizemos, com aumento de transferência de renda para a população extremamente pobre, ao longo do ano passado são famílias com crianças de 0 a 15 anos, e agora, em março, completando o conjunto dos extremamente pobres, saindo da pobreza, quem está no cadastro único, certamente nós vamos dar um salto muito maior. Todos os dados do relatório de desenvolvimento humano estão no site do PNUD.